Fala galera do YouTube do canal Fagner Tech Vintage e pensem num aiva temperamental galera, porque que eu tô falando isso? Bora pro vídeo! E é isso aí pessoal, tô aqui na casa dos meus pais, esse aiva aqui não é o aiva deles, tá galera? Aí vocês falam assim, caramba, então é de quem? É do vô? É do primo? Não galera, esse aiva aqui é igualzinho dos meus pais, é um S50 que eu peguei aí de um brother aqui na minha cidade, o aparelho tá legalzinho, tá gente? Não fiz vídeo no canal ainda dele, porém eu trouxe ele aqui pra casa dos meus pais pra fazer a manutenção no aiva deles, que é igualzinho esse aqui. Pra quem sabe, acredito que alguém já viu o vídeo do aiva dos meus pais, ele tem os adesivos, né? O CD player dele tá funcionando, parte do rádio também, porém o que que acontece com o aiva dos meus pais? A mesma coisa que acontece com esse, o display tá fraco, tá gente? E esse aqui é um terceiro S50, tá? Então o display tá fraco, o CD player do aiva dos meus pais precisa trocar a correia, dos decks também, no mais o aparelho tá show de bola. Mas há um tempo atrás eu apresentei um aiva no meu canal, aqui no canal, aonde ele tava com problema de saída, só que o display bem fortão, eu até falei no vídeo, vou pegar o display pra jogar no aiva dos meus pais e fazer uma restauração. Por isso que esse outro aiva tá aqui. Então, recapitulando, tem o aiva dos meus pais, tem o aiva que tá com o display fortão, mas tá com problema de saída, e tem esse terceiro aqui que é recente. Por que que ele é temperamental? Bora lá. Do nada, eu deixei ele aqui de reserva, e ele começou a apresentar o defeito de não ligar, tá gente? Pô, Fagner, então o aparelho tá ruim? No momento agora ele tá ligando. Então o rádio dele tá bom, ó. Tá show de bola. Tocando aí, só não posso deixar por conta dos direitos, tem uns maus contatos aqui nos push buttons, até que não tá tanto, ó. Mas o problema dele é esse, galera. Ele tá ligando, daqui a pouco eles vão ouvir uma música aqui, que eles escutam mais o rádio, o aparelho não liga. Vai ligar, o aparelho nada, não liga. O que que pode tá acontecendo com esse aiva, gente? Simples. Muita gente pode achar que o aparelho tá dando PT, ou então um problema de processador. Gente, não é impossível, só que assim. Um push button, quando dá mau contato e ele fica meio agarrado, não faz o aparelho, é o aparelho não faz função nenhuma. Então, ó, só pra vocês terem um exemplo aqui, ó. Vou segurar o tape aqui, tá, ó. Vou ficar segurando o tape aqui, ó. Tô segurando, então faz de conta que o tape deu problema. Então, eu vou apertar os outros, ó. Nenhum funciona, ó. Então, se o aparelho tiver desligado, é que aqui se eu apertar ele vai ligar, né, ó. Vou desligar o aparelho aqui, ó. Isso vale pra qualquer aparelho, tá, gente, ó. O aparelho não liga, ó. Tá, não faz nada. Então, é isso que acontece com ele. É como se alguém estivesse pressionando o botão igual eu tô aqui, e ficasse tentando ligar e não liga, ó. Aí eu fico assim nele, ó. Minha mãe e meu pai ficam tentando ligar. Então, esse aiva é temperamental por isso. Liga quando quer. Hoje, meu pai ligou ele no dia da gravação desse vídeo, ele simplesmente ligou. Só que no dia anterior, galera, eu apertei tudo que é botão aqui, esse aparelho não liga nem a pau. E eu desconfio que o defeito dele está aqui, nesses botões de funções, e nesses botões aqui, avanço, retrocesso, play, stop, pausa, esses aqui também. Digamos assim, esse grupinho de botões aqui, que na minha opinião estão com defeito. Ah, mas você vai consertar nesse vídeo? Não, gente. Esse aparelho só tá de reserva pra eles. Só que eu vou fazer essa manutenção, trocando todos esses post buttons, restaurando esse S50, e colocando ele de volta à vida, ok? Então, só pra dar um feedback pra galera aí, que tá com aiva, que não liga de jeito nenhum. Você pega o controle, liga, 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 mexe, mexe, o aparelho fica desse jeito aqui, ó. Ou ele fica no relógio, ou ele fica em demonstração, igual tá esse aqui, tá, gente? Então, só pra dar aquele feedback pra galera, pra saber o que acontece quando um aparelho não liga nem a pau. Só que também tem outros defeitos aí, que a gente não pode dizer que é isso. Por exemplo, só acende esse teclado, o display não acende, fica um caractere aceso aqui, aí já é problema de cristal, oscilador de micro, aí pode ser problema de fonte, pode ser até um curto, né? Então, já é uma coisinha mais complicadinha, que tem que ser averiguado. Agora, esse tipo de defeito, de você apertar qualquer tecla, o aparelho não ligar nem a pau, provavelmente são os push buttons, ok? E é isso aí, pessoal, no momento ele tá ligando, de certa forma é o review desse aparelho, tá, gente? O aparelho não tá abrindo gaveta, ó. Ele funciona aqui, ó, tá acionando o CD, no mínimo correia, né? Repetindo, esse aqui não é o dos meus pais, só tá aqui de reserva, mas ele não abre gaveta, tá, gente? Ó, não faz nada, não gira carrossel, eu acredito que tá até, de repente o motor do carrossel tá desativado. Os decks dele tão com um barulho chato, tá, gente? Ele fica acionando o motor direto, tá? Então, eu desativei, não sei como é que vai ser isso aqui. Mas a minha vontade, né? No caso, a minha ideia é restaurar o dos meus pais com o outro que tá lá em casa, né? O outro S50, que tá com problema de saída, só que o display tá fortão. Dá um trato nos meus pais e de dois, esse aqui e o outro fazer um, né, gente? Então, assim, a gente vai fazer um S50 top aí, porém ele tá sem caixas pra poder vender pra galera. E é isso aí, gente, videozinho simples aqui no canal, aguardem a manutenção do Evo dos meus pais, gente, vou colocar as correias do Wagner Brito no CD, no deck, que ele não tinha correias do Wagner, e também dá aquele talento, uma limpeza no aparelho também. E também, né, gente, o display que vai ser trocado a placa toda. Deixem o like, se inscrevam se ainda não são inscritos, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho